O Senhor nos apoiou, o Senhor esteve conosco e eu sei que não era obrigação nenhuma do Senhor, mas nós não tínhamos condições nenhuma e o Senhor esteve lá do nosso lado. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque eu não podia esperar nada menos de uma pessoa como Tu, que foi o que Tu fez por nós e nós te amamos, amém? Obrigada. Que bênção, né?